Muito bom dia, camaradas e todas as pessoas que acompanham os trabalhos do nosso congresso aqui e à distância. Sou o João Iveca Caseiro e estou muito feliz por estar aqui hoje a dirigir-me a você. Há umas semanas saíram os resultados de um estudo sobre a população jovem portuguesa, aqui considerada até 34 anos de idade. Achei-o um retrato preocupante da nossa realidade e por isso tenho de partilhar alguns dos dados. Metade dos e das jovens tem vínculos contratuais instáveis, metade não ultrapassa os três dígitos de rendimento líquido mensal, sendo que o valor mediano situa-se a alguros entre os 600 e os 767 euros. Mais de metade mostra-se insatisfeita com a sua atual situação laboral. Há em Portugal mais jovens infelizes do que felizes com a sua vida. 23% pensaram ou tentaram mesmo acabar com ela. Eu partilho estes dados convosco com a convicção que a situação da restante população não será assim tão diferente. Afinal, vivemos todos sob a opressão do capitalismo neoliberal. Sentimos a sua violência diariamente. Não precisava de ser assim. Podemos imaginar um mundo diferente e com o livro eu sei que podemos alcançar um mundo diferente. Nestas eleições legislativas serei cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Beja. Faço pelas pessoas que desde que me lembro têm dado o seu tempo e energia para que os poderes centrais prestem atenção aos problemas de Beja e do Baixo Alentejo. Devolvidas décadas de luta, poucas das suas reivindicações foram ouvidas. E todas assentavam num princípio básico. Mais investimento público para maior coesão territorial. À medida que caminhamos para o interior do país, aumentam as distâncias entre as populações e os serviços essenciais, como hospitais e centros de saúde, postos de correios, bancos, instituições de ensino e repartições de serviços estatais. A rede de transportes públicos diminui drasticamente de densidade, frequência e variedade de modalidades. Até o poder de cada eleitor diminui, com a natureza do nosso sistema eleitoral, a fazer aumentar a percentagem de votos desperdiçados. Sem investimento público ao nível das verdadeiras necessidades, não podemos pedir que as pessoas continuem a viver no interior do Portugal. Não podemos combater esta desertificação demográfica, que ainda por mais tem progredido a braços dados com outra desertificação, a desertificação ambiental, provocada por práticas agrícolas e industriais abusivas e exacerbada pelas alterações climáticas. Mas o livro está cá para mudar isto. Sabemos que a melhor forma de responder às necessidades da população do interior de Portugal é aproximando os órgãos de decisão política dessa mesma população. E por isso defendemos a regionalização. Só assim poderemos aplicar os investimentos de forma participada, planeada e conhecedora das diferentes realidades. Sabemos que o modelo de desenvolvimento para o século XXI tem de ter a sustentabilidade ambiental como o objetivo principal. Conhecemos a falta de empenho e sentido de urgência dos principais atores políticos do combate às alterações climáticas e as consequências à escala global que teria perdermos esta luta. Defendemos condições laborais dignas e somos intransigentes no combate a todas as formas de precariedade. Não esquecemos a necessidade de libertarmos mais tempo para nós e para as pessoas de quem mais gostamos, porque muito mais nos define para além do trabalho. Há muita coisa em jogo nas próximas eleições legislativas. Todos queremos que o livro volte a estar representado na Assembleia da República. Isso não acontecerá por magia. Somos nós que temos de o fazer acontecer. Por isso deixo aqui o meu apelo. Participem ativamente na campanha eleitoral que vos for mais próxima, falem com as pessoas sobre o livro e, acima de tudo, escutem-nos. Porque tenha certeza que com este programa construímos colaborativamente e aqui finalizámos, para cada problema o livro tem a melhor solução. Muito obrigado e viva o livro!